Música Olá, representantes de entidades estaduais de turismo, entidades públicas e governo federal estão reunidos aqui no Ministério do Turismo, no seminário sobre enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes. Neste evento está sendo apresentado o DECODE, um manual internacional de conduta que orienta empresas e funcionários a identificar e denunciar casos de exploração sexual de crianças e adolescentes. O código de conduta está presente em 87 países. Na Colômbia, por exemplo, o código está presente há 10 anos. O país viu nesse período o número de denúncias de violações contra crianças e adolescentes aumentar cerca de 80%. Aqui no Brasil, um importante canal de denúncia é o Disque 100. Só no ano passado, o serviço recebeu mais de 84 mil denúncias de violações dos direitos de crianças e adolescentes. O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive nos feriados e finais de semana. Bom, a expectativa é que as entidades brasileiras divulguem o manual, o DECODE, entre as empresas do país. Nós voltamos com mais informações a qualquer momento na programação ou no repórter NBR, ao meio-dia. De Brasília, Luana Karen.